Galera, estamos em São Paulo e hoje a gente vai conversar com um casal muito querido que a gente conheceu e a gente se inspira muito neles porque eles têm uma história muito bacana de viagens e empreendedor A gente vai conversar com o Romulo e a Mirella do Travel and Share e pra poder começar esse nosso papo a gente veio direto aqui na palestra que eles vão dar em São Paulo do lançamento do livro deles que chama A Estrada Dá Tudo Que Você Precisa Eles conversaram com a gente lá em casa e a gente vai mostrar isso pra vocês agora Galera, estamos aqui com o Romulo e a Mirella do Travel and Share Aê! Começando mais um dia! Que alegria! De volta reunidos com a casinha Bem-vindos, muito bom receber vocês aqui em casa Obrigada, obrigada por nos receber Obrigado pelo pão de queijo Tem que ter um pão de queijo Gente, vocês são inspiração pra muita gente que quer viajar o mundo Pra gente também O que vocês têm pra dizer pra essas pessoas que estão começando e que ainda nem tiraram do papel Ou que ainda não colocaram em prática um projeto Eu sugiro todo mundo tentar fazer o que você sonha fazer Porque a vida passa muito rápido e se você não tentar você nunca vai saber Mas antes de tentar, guarda um pouquinho de dinheiro Nem sempre tudo deu certo na nossa viagem, no nosso projeto Mas quando não deu certo, a gente tinha uma reserva pra nos segurar até dar certo novamente Tenha um dinheirinho guardado justamente pra poder se sentir mais confortável com as decisões A gente também, a gente lida com o projeto junto com a nossa carreira A gente trabalha dentro das nossas áreas Pra gente conseguir fazer com que ideias novas, que são difíceis de viabilizar Elas vão pra frente O que eu tenho a dizer é que pra fazer o que você gosta de fazer e corra atrás Porque a vida passa muito rápido Nos deram a vida emprestada é por um tempo E focar, focar no que tu gosta de fazer e correr atrás Porque se tu não fizer, a vida passa tão rápido E depois tu olha pra trás e te arrepende Dedique tempo no teu projeto pessoal, naquilo que tu quer Às vezes a gente faz tanta coisa no nosso dia a dia Será que eu tô dedicando tempo nas coisas certas? Então eu acho que é isso É, o nosso presente tem que ser aproveitado de um jeito feliz, né? Do jeito que a gente gosta Não dá pra poder viver o presente de um jeito ruim Imaginando que só o futuro vai ser bom E aí o futuro, quando chegar, você não... Grande parte do tempo, a gente mostra só as coisas boas Mas assim, nem tudo é bom E a gente sempre tem uma... A gente tem um cálculo pra entender se a gente tá feliz ou não Ou se a gente deve continuar fazendo aquilo ou não Eu sempre vou, pra eu fazer uma coisa que eu gosto Eu vou ter que fazer uma coisa que de repente eu não gosto tanto E é uma média Então 60% do nosso tempo, de repente eu vou estar fazendo coisas que eu não gosto tanto Pra eu poder fazer as coisas que eu gosto nos outros 40% E os 60%, é claro, tem coisas que precisam ser feitas Trabalha, trabalha em qualquer lugar Mesmo você amando o que você faz Eu acho que o maior prazer da viagem é poder conhecer pessoas diferentes Porque não necessariamente todo lugar é bonito Mas o que faz o lugar ser interessante É eu poder ter a chance de conhecer alguém que vive naquele lugar E que vai me dar um insight Vai me dar uma visão daquele lugar Que eu jamais poderia ver através, sei lá Se eu ficasse 15 dias passeando pelo lugar Então assim, quando eu tenho a oportunidade de conhecer alguém especial naquele lugar Faz toda a diferença E é isso que nos motiva muito a continuar viajando Porque isso muda não só a sua visão do lugar Mas isso muda a sua vida também, né Essas conexões que a gente vai fazendo Elas vão enriquecendo a gente E a gente vai virando outra pessoa E eu falo que bom que eu mudei Que não sou a mesma pessoa que era quando eu comecei a viagem E eu vou continuar mudando Provavelmente quando a gente sair aqui da casa de vocês Porque eu fui impactada por algumas coisas que vocês me falaram E isso me transformou E eu vou transformar amanhã E de repente no final de semana eu já sou outra Mirella Que bom de viajar e a gente começar a valorizar outras coisas A gente valoriza muito o fato de ter um lugar Porque nem sempre, apesar da gente ter um motorhome, uma casinha rodante Ela, nem sempre eu tô viajando com ela Então muitas vezes eu tenho que fazer viagens de avião e tal Então ter um lugar seu Eu acho que é a mesma sensação quando vocês voltam pra casa e falam assim Que gostoso que eu tenho um sofá A gente fala a mesma coisa Mas que bom que eu tenho um sofá E aí eu abro a porta e eu tenho um quintal diferente todos os dias Porque eu levo a minha casa pra vários lugares É gostoso isso O fato de você estacionar num dia, num lugar E aí você tá com um vizinho diferente Eu abri a casa, janela, pegar pra cadeirinha Sentar, pegar a chiquelezinha, fazer um cafezinho Nossa, como eu sou feliz, sabe? É muito gostoso Só que nem sempre você tá em lugares bonitos Às vezes você abre a porta assim e fala Ô louco, que lugar é o louco? Vamos dirigir pro outro canto Acontece também, gente Não é só coisa bonita ou não? É uma parte Mas o mais interessante de viajar É que tu vê Que aquele modelo que a gente tem de vida Que aquilo que a gente aprendeu e cresceu Que a gente acha que é correto Que não é Que existem inúmeras maneiras corretas de se viver E o legal de viajar é isso Começa a ver que o mundo Não existe só Essa caixinha que a gente tá aqui, sabe? O mundo é Cada lugar que vai é diferente Então é isso que é bacana E a gente sentiu isso viajando no Brasil E olha, o Brasil é muito grande Tem muitas regiões com muitas realidades Muito diferentes umas das outras E a gente percebeu muito isso Conhecendo pessoas em cada uma das regiões do Brasil Vivendo de um jeito completamente diferente E vivendo bem, felizes Elas são felizes no que elas fazem No que elas vivem E não são o padrão do que a gente tá acostumado Falando de Brasil, né? Como tem sido viajar o Brasil Pra divulgar o livro de vocês Que agora vocês lançaram o livro, né? Foi a primeira vez que a gente veio pro Brasil Assim, com essa oportunidade De poder conhecer as pessoas Que acompanham o nosso trabalho E tá sendo maravilhoso, assim A oportunidade de poder Estar passando, viajando no nosso país E também conhecendo, encontrando Compartilhando a nossa história O livro foi um sucesso O lançamento dele E agora conhecer as pessoas Que acompanham o nosso trabalho Com essas palestras também Deve estar sendo muito legal Porque já tem um contato ali no YouTube Rede social As pessoas, elas mandam mensagem Mas eu acredito que o contato com as pessoas Cara a cara, ali, ao vivo Deve ter sido muito bom Não, posso mentir Dá um... Toda vez que a gente sobe no palco, assim No palco não Porque amanhã vai ser a primeira vez num palco A gente sempre entra Cair de frio na barriga, assim Parece... Tem que contar um segredo Segredo não A gente conta tudo bom Dá 10 minutos antes de todas as palestras A gente corre os dois pro banheiro Brigando, assim Se a gente tá num hotel Dá uma dor de barriga Eu não sei o que acontece Tem uma coisa que A gente tava considerando Que esse frio na barriga Era uma coisa ruim Até que uma amiga nossa Ela pegou e falou assim Pessoal, nunca aperta Esse frio na barriga Porque o frio na barriga Significa que você respeita o seu público E aí, quando a gente começa a sentir aquilo Eu falo assim Ai, não é ruim Tudo bem Eu tô nervosa Eu sei fazer o meu trabalho Eu sei desenvolver o que eu preciso fazer Lá na frente Mas que bom que eu tô sentindo isso Porque o público merece o melhor de mim Mas você falou assim De encontrar as pessoas Eu acho que tá sendo muito importante pra gente Porque desde que a gente começou a viagem A gente nunca teve a chance De encontrar as pessoas que nos acompanham E é muito legal Porque um comentário na internet Ele tem um impacto Mas é muito diferente Quando a pessoa lá Para na sua frente E fala aquilo Legal A gente que tem muito menos tempo que vocês De YouTube Quando a gente encontra algumas pessoas Que reconhecem a gente É uma delícia A gente adora Porque essa conversa E essa troca Ela calenta muito, né? O nosso trabalho Ela dá uma força Pro que a gente tá fazendo Muito grande Então a gente adora Então, gente Se encontrar a gente Não fiquem tímidas Por favor Fale com a gente Ai, vi vocês na rua Mas passei direto Não fiquem com vergonha Vem conversar Que a gente adora É gostoso Bom, a gente tem uma proposta Para vocês então A gente queria mostrar um pouquinho Desses bastidores De como é a palestra de vocês A gente queria ir lá E contar um pouquinho Dessa história Vocês topam? Claro, claro É bom que a gente vai poder registrar Você sabe que toda vez A gente fala assim A gente vai gravar A gente vai gravar Porque eu acho que é importante Registrar esse bastidor Só que a gente fica tão nervoso E é tão corrido Que a gente nunca teve a oportunidade De fato de fazer isso Então vai ser uma coisa muito boa Ótimo Porque aí a gente vai ter esse registrado Legal, a gente vai adorar Então, galera A gente se vê agora Lá na palestra Bora Acabamos de chegar aqui no evento Agora a gente vai encontrar Com o Romulo e a Mirella E daqui a pouco Tem a palestra deles Aposto que eles estão na FES Talvez é só chato Aqui Eu tô muito nervosa porque é a primeira vez que a gente vai ter um palco pra subir. E aí, antes a gente tava fazendo em hotéis, que aí, tipo, você não fica num plano, né? Aí fica mais... Ah, normal. E agora um palco, e aí são três telões. Quantas pessoas? Acho que são 350. Ai, mas eu também não consigo ficar aqui, tipo, ensaiando, assim, vendo já. Agora já era. Com certeza. Não tem mais. Com certeza eu vou errar alguma coisa. Com certeza eu vou errar. Mas ninguém vê. Tomara que ninguém veja. Sempre tem que ter um cafezinho antes pra conversar. A gente fica ensaiando, a gente tem todo o roteiro antes. Então a gente fica lendo, ensaiando. E dez minutos antes a gente começa a pular. Dá vergonha porque quando a gente tá no hotel ninguém olha a gente, né? Até agora tá todo mundo aqui olhando, né? Agora os dois tão mega concentrados já, se preparando, daqui a cinco minutos, eu já vou pra conversar. Engraçado que a gente, depois da primeira palestra, da segunda, da terceira, a gente acha que o fio já passou. Mas não, sempre volta. Sempre volta. E quando ele volta, ele vem com força maior, sabe? E quando ele volta, ele vem com força maior, sabe? Uma salva de palmas! Porque a beleza está justamente em não se arrepender. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente fizer. Então faça o que você sonha fazer. E acredite, a estrada é o assunto que você precisa. Obrigada. A conversa foi muito legal. A gente queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like. Esse aqui é o livro deles, a estrada dá tudo o que você precisa. A gente vai deixar o link aqui na descrição. E também o link do canal do Traverseer, claro, para vocês se inscreverem e conhecerem ele, se vocês ainda não conhecerem. Obrigado. É isso aí, galera. Valeu. A gente se vê por aí. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.